Música 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 Ele é o maior, ele se quer guardar Pra quê? Mas era só mais um silva E ele era branqueiro É só mais um silva Vamos plantar, vamos plantar Ele era branqueiro Pra jogar seu futebol Deu o beijo das crianças Falou pra sua esposa Porque era só mais um silva E a estrela não brilhasse Vamos plantar, vamos plantar É só mais um silva Mas ele era saqueiro Foi, 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 foi Foi no vale, foi no vale E o policial me formava o Pagnel Uma mulher na vida do mar Sai de venta janete E, 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 eu já não entro mais de porra Mas o que é do pedido Vai no ressalva Vai no ressalva Jato é de dor Meu coração Vai no ressalve Vai é do quarto E o pelo velho Quero passar por Um Deve ser um silva Vai perder Eu vou te conquistar Amor, sei que não dá mais pra cor entre nós Não existe mais pra cá Mas lembro de mim que você me falou Juro, sempre me amar Vamos lá, vamos lá Sempre me amar Vamos lá Sempre me amar Sempre me amar Hoje, fico de cima Já não vou guardar Se o coração calcado Mas não se esqueça que são coisas Amor, eu vou sempre te lembrar 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Boluzia pro alto, boluzia pro alto Enquanto isso Tu roda e dá Mas é a distância Se me atestado eu esqueço Não me frutei Mas eu não tiro na cabeça Que é uma caça Foi mais um dia, foi passado Foi quando eu me toquei E mais amor foi alto Amor Eu vou descer, vou descer, vou descer, vou descer Foi mais um dia, foi mais um dia Amor, eu que você me deixou assim Eu peço o teu favor Canta aí, canta aí É que eu moro na estrada Tá pra ser Eu digo para o mundo Tá pra ser Mas é que eu moro na estrada Tá pra ser O nosso amor é lindo É só de preto E vai ter Mas só nos toca E é de camarada É só de preto E faz o meu lado Mas só nos toca E é de camarada Ê, ê, ê A pessoa faz para gritar Eu agora vou falar O que você quer escutar Ê, 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 ê Se liga que eu quero ver Se você quer se roubar E eu vou falar pra você Ê, 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 ê A pessoa faz para gritar Eu agora vou falar O que você quer escutar Ê, 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 ê Se liga que eu quero ver Ê, 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 ê Mas como é doce um beijo Quando vem da sua boca Eu não vou dar Tá uma vontade De levar você comigo Comendo assim Mas como é doce um beijo Quando vem da sua boca Eu não vou dar Tá uma vontade De levar você comigo Ah, mas a Rocinha diz Que a briga tem que acabar O baile foi feito Ah, mas a Rocinha diz Que a briga tem que acabar Se perder esse beijo Ah, eu só quero é ser feliz Ah, eu só quero 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 ser feliz Porque eu só quero ser feliz Ah, eu só quero ser feliz Uh, eu só quero era ser feliz E ter a consciência Olha só como ela tem Vem, sencita, olha só como ela vem Eu vou falar Vem, sencita, olha só como ela vem Eu vou falar Vem, sencita, olha só como ela vem Vem, sencita, olha só como ela vem Qual a diferença entre o chame e o punk? Vem, sencita, olha só como ela vem Qual a diferença entre o chame e o punk? Vem, sencita, olha só como ela vem Vai der o sangue bom Vai der o sangue bom O salverão é comprida e a força vai chegar E eu então pego a bala Sacude a massa Vai dar o mundo pra brincar Vai der o sangue pra brincar Corte são de sorte, cada vez melhor a marca se reúne Ai mulheres lindas, que têm um sapinho, muito de riqueza E não existir nada é igualável no país, nem no ouro, nem na prática faz do trem E aí, olê Eu quero ver Vai ajudar o mundo Vai ajudar o salteiro Hoje o tempo do amor Vamos ver! Se não há tempo que volte amor Pócio dentro do amor Vamo no tempo que volte amor Pócio dentro do amor Pócio dentro do amor Vamos nos permitir O seu nome é a vida O seu desejo O seu desejo Eu vejo isso que se Aduxão e hipocrisia Que eles estão prontos Até onde você vai dar uma cara e passar Teu'da até que eu acolme a casa Que não tenha tempo Que o tempo até voa Hoje Que o tempo até avalança Escorre Sempre que você vai sair Que não tenha tempo Que não tenha tempo Que não tenha tempo Igual de amor Igual de amor Como você disse Eu adoro Eu adoro Eu adoro Mas é que eu tô cantando funk e não rock'n'roll Poxa vida, hein? Poxa vida Poxa vida Poxa vida Poxaida Poxaida Poxa vida Poxa vida Por que você tinha sujinha? Que isso? Poxaida Poxa vida Logo vida Poxa vida Poxa vida Poxa vida Mas e se ele Chega Se ele Poxa, que poder Se ele Poxa, que poder Pijdem либо Oder something Que poder Eu vou passar a serão, não vou acertar Vou cortar você Vou apagar a forma pior Eu vou trazer você pra mim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou brilhão Vou te dar muita pressão Então Marcela, Marcela Marcela, Marcela É o voz do cigarro Então Marcela, Marcela Marcela, Marcela Levanta a luz e levanta a mão E... Bande do vinho Só tem moleque vó Checarou 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 É o bande É o bande Toca, toca Toca, toca Toca, toca Tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cão E te dá muita pressão Tchutchuca Vou te jogar na cão E te dá muita pressão E te já Se tu não tá gostando Se você não tá gostando De ladinha a gente gosta Se tu não tá gostando Amor, venha se você Amor, venha se você E desce uma solução Oi, desce uma solução Tu tá maluco? Respeita o bolso Pra quem te ama A Mariana vai passar Não olha, vem, mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do sol A Mariana vai passar Não olha, vem, mexe Sabe quem tá passando? Mariana não anda É a mulher do sol Quando ela desvila Ele é o som Dá umaрывa É a mulher do sol 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 Vai por замет 45 É a mulher do sol Essa mulher do sol É a mulher do sol É a mulher do sol É a mulher do sol Quer que ela tenha Pode acabar com a pesar Não olha,つavo A Mariana vai passar e vou olhar bem verde Sabe quem tá passando? Vente no outro, recalque passa longe Vente no outro, talvez me deixe as arquivadas Vente no outro, vai só um ponte Vente no outro, recalque passa longe As inimigas eu desejo vida louca Vente no outro, recalque passa longe Adio de frente, acati-rebolla de moça Vente no outro, recalque passa longe Vente no primeiro, faço ele de estudo Matio au, vacio bate longe No camarote, quase não dá pra te ver Não sou bote, já to com fronte O meu sensor de pirigate explodiu Pega a sua vida E aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh